Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja, porque olhem só, manos, voltou na loja a skin do Vector, e essa skin não aparecia há mais de 955 dias, manos, sim. De acordo, então, com o Fortnite News, é a oitava skin mais rara da loja, ou seja, que não voltava há mais tempo. Pra vocês terem uma noção, foram pouquíssimas skins que chegaram à marca de mil dias sem voltar na loja, essa aí não chegou, chegou a 955, maldade da Epic Games, poderia ter esperado mais 50 dias ali. Ela tinha aparecido pela última vez no dia 4 de setembro de 2019, manos, exatamente, tipo, há quase 3 anos, realmente, muito tempo, então, se você, né, curte essa skin, aproveita pra comprar agora, né, afinal, ela pode demorar, né, 3 anos de novo aí pra voltar. E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar a respeito de skin, é sobre as recompensas, então, né, dos novos HQs da Marvel com a Epic Games. Bom, eu já tinha falado, né, um pouco desses HQs pra vocês, que vai ser lançado tudo em junho ali, mais ou menos, e olhem só, agora foi divulgado pra gente a capa, então, né, do quadrinho da segunda versão, ou seja, do segundo HQ. A gente pode ver que a capa original é essa aí, manos, que mostra o Homem de Ferro, junto, né, com o Fundação, ficou muito da hora, vamos combinar. E essa outra capa, uma variante, tá, que também serve ali, né, pra você comprar, se você gosta de colecionar e tudo, a gente pode ver, né, o Fundação ali de novo, atrás tem a Tempestade e também o Thor. E chamou a atenção da galera, né, que o Thor ali, né, é uma versão diferente dos quadrinhos, muita gente, né, pede que esse Thor chegue no jogo também, né, porque chegou uma versão que muita gente não gostou, aí, né, lá no passe da quarta temporada do capítulo 2, mas eu não acho, né, que a Epic Games vai estar colocando estilos de skins de passe de batalha depois de muito tempo, né, Epic Games nunca fez isso, então, eu acho difícil, né, que o Thor vai receber essa nova variante que apareceu nessa capa aqui, talvez, né, chegue novos Thor, vou dizer assim, na loja e no futuro, né, tipo, versões diferentes aí dos quadrinhos, assim como tem, né, de outros personagens também, mas enfim, né, fica aí, né, quem sabe isso pode acontecer, mas talvez seja, né, só uma arte feita aí, né, pra variante mesmo, aí da capa no caso, tá, pode ser que esse Thor não chegue no jogo, né, mas fica, comenta se você gostaria que ele chegasse aí no game. Mas a parada mais importante desse assunto é que foi vazado agora as cinco recompensas aí desses quadrinhos que vão ser lançados. Olhem só, a edição 1 vai estar liberando um código de uma skin, tá, eu acredito que vai ser da Shuri, por que a Shuri? Porque a capa da primeira edição mostra a Shuri, né, que é a única personagem ali dessa capa que não chegou até hoje no jogo, a gente pode ver Homem-Aranha, Wolverine, então só tem a Shuri ali, tá ligado? O meu palpite é que ela vai ser a recompensa desse primeiro quadrinho, tá, não é confirmado, mas é um palpite que faz sentido na minha opinião. Na segunda edição, né, vai ter um código pra um envelopamento, terceira edição, uma picareta, quarta edição, um spray e a edição número 5, uma tela de carregamento. Então, tipo assim, se você não tá afim de comprar todos os cinco HQs, tá afim de comprar só um, vale muito a pena você comprar o primeiro, né, porque você consegue o código de uma skin. E eu não recomendo você comprar a edição 4 e 5, porque, tipo, só vem spray e tela de carregamento, se você, tipo, no caso, né, tá querendo comprar pela recompensa. Agora, se você quer uma picareta, acho que vale a pena você comprar o número 3 também, né, pra quem curte picareta. Número 2, envelopamento, né, também é um item que muita gente gosta, mas o principal, né, claro, é que se você comprar todas as 5 edições, você consegue, né, um código extra para resgatar um traje bônus, ou seja, você consegue mais uma skin, tá? Então, a minha dica é, se você, né, tá afim de comprar só um, compra a edição número 1, né, que a skin é a melhor recompensa. Agora, se você vai comprar mais de um, já aproveita e compra todos ali, né, porque é legal colecionar e tudo, e além disso, né, se você comprar todos os cinco, como acabei de falar, você consegue uma skin extra. E essa aqui eu não sei qual que vai ser, tá ligado? Eu acho que uma delas, com certeza, vai ser a Shuri, né, como eu disse antes no meu palpite, é a edição número 1, mas vai ter outro personagem da Marvel, né, sendo uma skin bônus. Talvez seja, sei lá, esse Thor ali que eu falei antes, da versão diferente dos quadrinhos, eu acho que não, acho que vai ser um personagem completamente novo, né, que vai aparecer na história ali dos quadrinhos e tudo mais, mas enfim, né, as recompensas em si não foram vazadas, a gente só sabe agora, né, qual recompensa a gente consegue em cada edição, então tá aí, né, se você curte os quadrinhos, tá afim de comprar uma informação, né, é bem interessante, lembrando que daqui a algum tempinho eles já vão ser lançados. E pra fechar aqui o assunto de skin, né, só comentando que hoje é sábado, então pode ser que hoje à noite, né, daqui a pouquinho, alguns novos itens apareçam na loja, já tô mostrando aí na tela para vocês, né, todos os itens que foram vazados, que até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe hoje alguns deles apareçam por lá, e como sempre, né, eu dou aqui o aviso, se você tiver fim de comprar algum item apoiando o canal, eu ia ficar muito grato, de verdade, se você utilizasse a tag vagabito, ia dar uma força muito grande aqui pro conteúdo, né, só que, claro, você também pode apoiar qualquer criador que você gosta muito, o que importa mesmo é apoiar, tá? E, manos, olhem só, outro assunto que eu separei aqui é sobre um bug de tela, aí de recompensa do passe de batalha. Olhem só, essa imagem aqui foi postada pelo usuário AdventurePie, e ele comentou o que já aconteceu, né, mais de uma vez nessa temporada, quando ele resgata uma recompensa, aparece esse tipo de tela aqui, né, vou dizer assim. A gente pode ver, né, que tem mais de um erro aqui. Olhem só, ali em cima tá escrito, você atingiu a categoria zero. Bom, a gente sabe, né, que atualmente não tem mais categoria no passe, já faz um tempo, né, a gente resgata através, ali, das páginas, e outra coisa, né, que aparece o design completamente antigo de recompensa, né, todo mundo sabe que o design atual é bem diferente desse, já faz muitas temporadas também, só que por algum motivo, né, algumas pessoas estão, né, com esse bug, tipo, quando vão resgatar, fica aparecendo essa tela antiga. Eu, por exemplo, não lembro desse bug ter acontecido comigo, acho que nunca aconteceu, tá ligado? Nunca apareceu essa tela antiga, aqui, né, bugado ali, categoria zero, só que aparentemente é um bug, né, que acontece com muita frequência, no caso, pra quem possui o salve o mundo, porque dando uma olhada nos comentários, a galera, né, que tem o salve o mundo, comentou que isso acontece realmente com frequência, então, se você tem o salve o mundo, né, você fica resgatando ali recompensas do passe de batalha, pelo jeito, né, pode acontecer esse bug de aparecer a tela antiga, né, o design antigo, ali em cima, né, categoria zero, e vamos combinar, eu acho que o design antigo era um pouco mais feio do design atual, né, muita gente reclama que, tipo, as coisas antigas eram melhores que muitas coisas atuais, só que essa questão de design, acho que realmente melhorou muito, né, eu prefiro bem mais o design atual, além de recompensa e tudo, mas, enfim, se esse bug, né, aconteceu com você, é provável, né, porque você tem o salve o mundo, e a Epic Games não se pronunciou, né, se vai tentar corrigir esse bug ou não, tipo, não é uma coisa extraordinária, né, que vai atrapalhar, mas muita gente, né, fica bugado quando aparece isso aí, né, a tela antiga e tudo, mas, enfim, né, Outra parada que eu separei aqui sobre bug, é a questão de um bug que ainda não foi corrigido pela Epic, esse aqui realmente atrapalha bastante na gameplay, com relação ao barril de escudo, eu tinha comentado sobre esse bug já faz um certo tempo, e até hoje não foi corrigido, que é quando você joga o barril de escudo, em alguma superfície ali, que, tipo, não tá no chão, por exemplo, você joga dentro de um trailer, você joga ali dentro de um caminhão, tá ligado, na caçamba, ele fica bugado, tipo, o item, ele buga e ele não fica te dando escudo, como dá pra ver aí nesse vídeo, e realmente é um bug, né, que atrapalha muito, afinal, é um item muito bom, que você usa direto na partida, e se você encontrar o item, né, jogar ali no trailer, por exemplo, ele bugar, pronto, você perdeu o item, tá ligado, então, atrapalha sim a gameplay, já faz muito tempo, né, que tem esse bug, que games não corrigiram, espero que eles deem uma olhada, e corrijam, né, já na próxima atualização, acredito que muita gente, já deve ter sofrido com esse bug aí, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar esperto, então, nas recompensas aí dos novos HQs da Marvel, que vão ser lançados em junho, né, vão ter duas skins, caso você compre todos os HQs, eu acredito que uma delas vai ser a Shuri, né, então vamos ver se isso vai ser verdade ou não, pode ser que sejam outros personagens aí da Marvel, chegando aí no futuro, né, comenta aí a sua opinião, né, o seu palpite, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!